O Grupo Souza sempre traz inovações fantásticas pra você que quer morar na sua casa própria. Dessa vez a gente tá falando de casa de verdade, né Wagner? Essa casa é fantástica. Quantos metros de construção? Ele tem 62 metros de construção numa área de 5 por 25. Legal, porque aí você tem sobra de terreno no fundo, você tem um quintal grande no fundo que você pode ampliar pro fundo. Na frente você pode mudar também se quiser, porque aqui cabem quantos carros? Dois carros. E aí você pode ter uma área que dá pra você prolongar lá pra frente se você quiser. Tem uma área de luz que dá pra gente fazer ou um banheiro, dá pra fazer uma suíte, dá pra dar uma mudada se quiser, né? Isso que é fantástico, né? Se a pessoa precisar, pode ser feito. Verdade. Agora vamos falar de pagamento que eu sei que você tá esperando. Primeiro, o preço é incrível, né Wagner? R$165 mil, valor da casa. Aí você me fala, Regina, eu não tenho R$165 mil, eu queria financiar. Gente, olha, tá fantástica a oportunidade, né Wagner? A gente pode financiar pela caixa. Exatamente, você pode usar, isso vai entrar na minha casa, na minha vida. Sim. Então R$165 mil cabe nesse valor. Sim. Aí você vai usar o seu fundo de garantia, vai usar subsídio e mais o financiamento. Tá. A diferença é que dê a entrada. Legal. E você pode fazer renda familiar com até três pessoas, não precisa necessariamente ser alguém da sua família, pode ser um amigo, namorado, aproveita, só que aproveita agora, porque a procura tá muito grande e aí não vai ter pra todo mundo, tá? Então vou fazer o convite pra você, venha rápido, pra você não perder essa oportunidade. Pode vir no ponto de venda que fica aqui, qual é o endereço? Aqui é a rua Pedro Perim, Sol Nascente 2. Tá, e se quiser pode procurar o Grupo Souza também no telefone? Do Grupo Souza é 3417-8190 ou Wagner 3042-4846. Fica pra ele que esse cara te ajuda demais, aproveita. Venha. Amém.